Fala aí meus queridos, belezinha? Meu nome é Yuri Riojão, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, hoje vamos bater um papo sobre Windows 10. Será que vale a pena você comprar uma case? Será que vale a pena você usar o Windows 10 falsificado? Usar sem case nenhuma? E por aí vai. Hoje a gente vai bater um papo sobre isso e sobre a GVG Mall também, que é a nossa parceira de longa data do canal, que vende case de Windows. Compre agora sua case na descrição do vídeo, cupom LR18. Mas enfim pessoal, esse vídeo é um vídeo promocional da GVG Mall, tá? A gente vai falar sobre os preços que eles estão tendo e tal. Mas o objetivo desse vídeo não é bem vender, até porque a comissão que eu ganho é muito baixa, então é algo irrisório pra mim. Porém pessoal, eu sempre toco no ponto com as pessoas que perguntam Ah Yuri, compensa você comprar o Windows original? Compensa você ativar o OK e tal? Eu falo que não. Não compensa se você for comprar da Microsoft. O Windows na Microsoft, o Windows 10 Pro, tá saindo R$1.000 a Key lá. Eu não sei como eles chegam nesse preço, mas tudo bem. Agora se você for pra sites aí dessas case digitais, né? Como a GVG Mall e dentre outros sites que também vendem esse tipo de produto, eu acho que sim, vale a pena devido ao preço que eles conseguem trazer. A GVG Mall tá vendendo aí a Key acho que a R$70, R$80, R$60, não sei o exato. Eu vou olhar com vocês aqui ao vivo. E eu acho que vale a pena, velho, porque você tá gastando ali R$3, R$4, R$5, R$10 mil no computador e você não tem nem a Key de Windows original. Yuri, comprei. Vou perder quando eu formatar o PC, quando eu trocar de placa-mãe, alguma coisa assim? Não pessoal, quando você vai ativar a sua Key, você automaticamente vincula a Key com o seu e-mail. Então quando você vai entrar no PC com o e-mail, vai estar vinculado. Se você formatar, coloca lá o seu e-mail, entrou com o e-mail na hora da formatação, o seu PC já vai estar verificado com a Key original que você já, no caso, vinculou, a que você comprou na GVG Mall, com o seu e-mail. Então perfeitamente você vai ter isso aí pro resto da vida. Lembrando que a Key só funciona em um PC. Você pode estar utilizando no notebook, aí se você for colocar pra outro PC, vai desabilitar aqui do notebook ou não vai ativar o PC. Então é um PC só. Quer comprar pra mais de dois PCs e tal, tem aqui planos de duas keys por um preço menor e tal. Então se você tem um notebook, tem um PC, compra logo duas, o preço é bom, então acho que vale a pena. Mas acho que o ponto mais importante do vídeo é falar sobre a pirataria do Windows. Pessoal, eu nunca fui um cara de piratirar o Windows, por quê? Porque você tá colocando um software pra rodar em segundo plano todo o tempo do seu computador. Por exemplo, você ligou o PC com o Windows craqueado, é um software que fica rodando ali o tempo todo pra meio que enganar o Windows, como se você estivesse aqui. A gente não sabe o que esse software pode fazer, você pode pegar um software mal intencionado aí, um programa mal intencionado, e você acabar perdendo algum dado, você acabar sofrendo algum problema por conta dessa instalação que você fez de origem duvidosa. Então é algo muito incerto na hora de fazer a instalação. Eu não faria porque pode muito bem vir um keylog junto do software aí que você baixou pra poder fazer a pirataria, né? Então eu acho que não é viável isso, porque às vezes você vai fazer uma compra num site, aí coloca o seu cartão de crédito, e tá sempre rodando aquele software ali da pirataria que você fez, e pode, sei lá, roubar os seus dados. Então eu acho que hoje a gente tem a opção barata de ter o Windows 10 original por um preço, tipo, muito bom, e eu acho que sim, vale a pena. Então vale a pena você investir seus 80, 70 reais numa key de Windows que vai ficar vinculada ao seu e-mail, né? Então, essa é a minha opinião sobre a questão da pirataria, e sobre a questão de comprar uma key digital aí, oem, na verdade, do Windows 10. Mas se tratando do site da GVG Mall, eu vou deixar aí na descrição do vídeo todos os links que vocês precisam pra poder estar dando uma olhada. Como vocês podem ver, não vende apenas o Windows, vende outros produtos, como key de jogos e por aí vai, key até da Steam, da PSN, né, questão do Playstation, e por aí vai. Mas o foco do vídeo em si é o Windows. Pessoal, o Windows normal, ele tá saindo aqui por 99 reais, sem cupom, porém, quando você utiliza o cupom de desconto aqui do canal, que é o LR18, ele cai pra 63 reais, ó. É só você vir aqui em Promotion Code, colocar LR18, super fácil, LR18, tal, e aplicar, que ele vai cair pra 63 reais, em função de você pegar mais barato ainda se você comprar o kitzinho que vem em duas keys. Às vezes você tem um notebook e um PC, ou tem o seu PC e o PC do amigo, então você quer ativar isso. Quando você fizer a compra, você vai receber a key de Windows através do próprio site da GVG Mall. Você recebe uma confirmação no seu e-mail e tal, mas dentro do site é só você vir aqui, aqui na parte que tem o seu e-mail e tal, aí você vem aqui em My Port Shared Orders, que na verdade são as compras que você já fez. E a partir disso vai estar lá o pedido, né, com o número de pedido e tal, e também a sua key, né, a key que você vai utilizar pra colocar no PC. Pra ativar é muito simples, você vai vir aqui na barra de escrever, né, a barra de pesquisa, na verdade, e colocar SLUI. Automaticamente ele já vai executar um comando, né, quando você clicar pra executar, né, é claro, e vai pedir pra você ativar o Windows. Então é só você clicar em sim, e ele vai pedir lá pra você colocar a keyzinha, só colocar e ativar o Windows. Eu não vou colocar porque eu não comprei, o meu já tá ativado, e basicamente é isso. Não tem segredo, pessoal, é super fácil pra você comprar, pra você ativar, não tem muito o que fazer. E se você tiver algum problema, tem um chatzinho aqui do lado, como vocês podem ver, ó, We are here, né, você só clica aqui e manda uma mensagem, eles respondem super rápido, você pode mandar em português, em inglês, eles sempre respondem, mas é melhor mandar em inglês, né. E se vocês não conseguirem resolver, sei lá, teve algum problema, comprou a key, a key não funcionou, alguma coisa assim, já mandou mensagem pra eles, eles não resolveram, manda uma mensagem no e-mail que tá aqui na descrição, que é o contato arroba e uri rangel, que eu tento resolver pra vocês, beleza? Agora eu mando o problema e o número do pedido, pá, e por aí vai, que aí eu tento resolver. Mas, de antemão, é isso aí. Eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative a sininho pra receber outros vídeos, que você tenha gostado desse conteúdo. Conteúdo breve, simples, rápido, mas bem útil na sua vida. E é isso aí. Até a próxima. O link dos Windows aí estão na descrição. E do pacote Office também. Tchau.